Rio Artes Manuais Rio Artes Manuais Oficinas, capacitação, lançamentos, comercialização Você pode aumentar a sua renda Com Rio Artes Manuais Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Mayumi Takushi Eu trabalho na Opa Criando Arte E antes de começar a aula Eu vou dar algumas dicas muito importantes Para pintar com extensos Então primeiramente o pincel Ele é o Pituá Esse é o número 4, existem várias medidas Sempre vocês vão hidratar o pincel A gente lava dessa forma Esse processo é o mesmo Para quando você for trocar de cor Molha Importante, torcer para tirar o excesso de água Aí depois com um papel ou um paninho Você vai secar ele Dessa forma É para fazer um pouquinho de força Não muito, mas o suficiente para tirar Todo o excesso de água que fica aqui na seda Então o pincel vai ficar hidratado Então o pincel vai ficar hidratado Não encharcado E aí toda vez que vocês forem pegar uma cor Vocês vão pegar um pouquinho E aí no papel vocês vão tirar o excesso Esse processo é muito importante Para não ficar carga de tinta em volta do desenho no extensio E aí não vai manchar Toda vez que vocês forem também trabalhar com o extensio Vocês vão fazer movimentos suaves Então, movimento circular Vocês vão segurar sempre o pincel na virola E aí com movimentos circulares vocês vão preencher Aí dessa forma você vai ter um efeito limpo e delicado Ok? Agora vamos para a aula Bom, aí nós vamos trabalhar com a tinta branca acrílica Você vai espalhar essa tinta com um pincel de cerdas Não há necessidade de alisar com esse pincel E aí com uma esponja, essa parte mais crespa Você vai fazer movimentos longos E com curvas nas extremidades Você vai alternar essas curvas Para simular o efeito de veios de madeira Agora é só aguardar a secagem Ou acelerar com o secador ou o sofrador Agora nós vamos trabalhar a decopagem Esse é o papel Gaiola vintage Para cortar você pode molhar ali na dobra com um pouquinho de água E aí você vai cortar com mais facilidade Esse é o maiorzinho Você vai deixar sempre um pincel, uma espátula de celulóide à disposição Passa cola gel com o pincel de cerdas Estica bem essa cola Cuidado para não faltar cola no centro Você vai posicionar o papel E vai alisar com a espátula Com o movimento de dentro para fora Agora completa a cola do outro lado E aí finaliza Passando a espátula novamente Para alisar Esse é o movimento importante para tirar a dobra do papel Sempre dentro para fora Alisa suavemente Para não rasgar Agora nós vamos tirar o excesso de papel Você pode usar uma lixa de unha Para tirar toda a borda Todo o excesso de papel da borda E aí vai ficar assim com esse acabamento Agora vamos trabalhar com as tintas acrílicas Esse é o azul seco e o concreto O pincel pitoal já foi hidratado Eu vou trabalhar com as duas cores Então você pega um pouquinho do azul e do concreto E tira o excesso de tinta do pincel E aí vamos utilizar essa renda Com pinceladas bem suaves E aí vamos trabalhar com movimentos circulares Ou de vai e vem Utilizando essa mistura de concreto e azul seco E aí 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 Eu vou intensificar a borda com um azul seco E aí E aí Utilizando a própria lateral do estêncio Eu vou fazer um esfumado Utilizando essas duas cores E aí E aí E aí E aí E aí E aí Com um pouco mais de concreto Você pode esfumar também As laterais E a parte inferior Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado E se você quiser aprender mais projetos Você pode ir no canal do YouTube Da Opa Criando Arte Ou nos acompanhar nas nossas redes sociais Então Um grande beijo gente E até a próxima E aí E aí Rio Artes Manuais Rio Artes Manuais Boa Criando Lo placas Inclui E aí Força Aumentar a sua renda Criando Arte O Rio Artes Manuais Amém